O Ministério da Educação vai divulgar o gabarito oficial do Enem quarta-feira. Ontem, no segundo dia de prova, mais de 2 milhões e 300 mil alunos de todo o país fizeram o exame. Nos locais de prova, aquela típica correria para pegar os portões abertos. Teve aluno que fez de tudo, mas não conseguiu chegar a tempo. No ponto que eu ia pegar a bike, não tinha bike, eu tive que ir até outro ponto, e aí guardei a bike, vim correndo, acabei torcendo o pé, acabei não conseguindo correr a tempo. E não foi só ele. De acordo com o Inep, quase 32% dos inscritos não realizaram a prova. O número é 4% maior do que na primeira etapa do exame. Ainda assim, mais de 2 milhões e 300 mil inscritos responderam às 90 questões de matemática e de ciências da natureza. Na avaliação dos especialistas, as provas do Enem deste ano cobraram dos estudantes, principalmente interpretação e conhecimento dos conteúdos específicos em ciências da natureza e matemática. Conteúdos específicos caiu bastante. Conteúdos de física, química, biologia e, obviamente, na prova de linguagem, os conteúdos de matemática. Então, se no primeiro dia foi mais interpretação que pesou, no segundo foram mais conhecimentos específicos das disciplinas. Na próxima quarta-feira, dia 23, serão publicados os gabaritos oficiais do Enem. Até a próxima sexta, dia 25, os inscritos poderão pedir a solicitação de reaplicação da prova, que acontecerá nos dias 10 e 11 de janeiro do ano que vem. O resultado será divulgado no dia 13 de fevereiro. Eu achei os textos mais bem elaborados, achei os textos mais interessantes, de conteúdo mais interativo e mais divertido. Fiz a prova super tranquila, na minha opinião estava fácil até, mas, querendo ou não, passei por algumas dificuldades, mas dá tudo certo. E o ministro da Educação, Vitor Godói, disse hoje que dados de edições anteriores do Enem podem ter sido inflados. Neste ano, 3 milhões e 400 mil estudantes se inscreveram para o exame, que teve a última prova realizada neste domingo. O número é bem menor que o divulgado em anos anteriores. Segundo o ministro, o Tribunal de Contas da União realiza uma investigação sobre essa diferença de dados. Tem uma investigação em curso aí de possibilidades de números inflados de inscritos no exame. Isso está em apuração pela CGU e pelo TCU. Pode ser uma das razões que explique essa redução também. Naturalmente, nós tivemos um período de pandemia no meio do caminho. Esse período de pandemia, ele certamente trouxe desafios, não só para o Enem, mas para toda a educação brasileira. E isso certamente também tem um efeito na redução do número de inscritos.